O que é o Museu da Presidência da República? E, obviamente, estender um abraço à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que, em parceria connosco, decidiu colocar aqui os seus esforços também na divulgação desta importante iniciativa, que é o portal Arquivo.pt. Só de referir que esta é uma parceria interessantíssima para as duas instituições, não só porque, enquanto missão do Museu da Presidência da República, como instituição de salvaguarda e promoção do património, e também o portal Arquivo.pt, como instituição que tem como missão a recolha e a difusão de informação da memória web, sobretudo. São, então, duas missões complementares. Vamos, então, dar início à apresentação, à ação da apresentação do prémio Arquivo.pt. Segue-se uma curta intervenção do Sr. Professor Dr. Manuel Leitor, Ministro da Ciência e Tecnologia. Obrigado. 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 Obrigado.